Música Religiosos denunciaram o recrutamento de venezuelanos para trabalho escravo aqui na capital foi em um encontro de bispos do Amazonas e Roraima realizado desde a segunda-feira Os dois casos são acompanhados pela rede Grito pela Vida da Igreja Católica que presta assistência em situação de migração forçada e tráfico humano principalmente com cunho sexual A grande maioria das pessoas não denunciam por medo, por ameaça e por isso a necessidade nós enquanto Rede Grito pela Vida, enquanto Regional Norte 1 de fazermos esse trabalho de prevenção, de dar visibilidade a esse crime e de prevenir que as pessoas não entrem nas redes dos traficantes, dos criminosos A situação do trabalho escravo que vitimiza venezuelanos foi levantada durante o encontro regional dos bispos católicos que acontece em Manaus desde o início da semana Do encontro saíram propostas para questões ambientais, de migração e tráfico humano e ainda causas indígenas Uma carta foi formulada para ser distribuída em todas as igrejas católicas do Amazonas e Roraima convocando os fiéis a comparecerem às urnas no próximo dia 7 de outubro Os bispos não pedem voto, apenas que haja consciência na escolha do candidato e principalmente acompanhamento do mandato do eleito Nós, como católicos, devemos continuar participando da vida política nas nossas comunidades, nos nossos municípios Acompanhando, então, aqueles e aquelas que serão eleitos e eleitas nessas eleições Vamos falar de eleições Todos os dias nós acompanhamos um candidato ao governo do estado em campanha Hoje foi a vez do candidato Amazonino Mendes do PDT Patrícia de Paula Olá Mariana, o candidato ao governo do estado Amazonino Mendes do PDT foi convidado por empresários para que estivesse na sede da Federação das Indústrias do estado do Amazonas que fica aqui na Joaquinabuco, no centro da cidade para que ele pudesse apresentar o plano de governo, caso seja eleito, agora em outubro de 2018 Nesse exato momento, ele está a portas fechadas com o presidente da FEAM e daqui a pouco, todos estão aguardando aqui na sede, aqui no salão para que ele possa apresentar e para que saibam o que vai acontecer a partir de 2019 caso ele vá para a reeleição e caso ele seja reeleito governador do estado do Amazonas É com você, Mariana Obrigada, Patrícia Ontem, o secretário de Educação participou de uma reunião com gestores do interior do estado em uma casa de shows na Avenida do Turismo Ao lado do governador, ele prometeu contratar ano que vem professores que prestam serviço para a Seduc A promessa fere a legislação eleitoral O encontro foi realizado na noite desta quarta-feira nesta casa de show da Zona Oeste da capital Além dos gestores, Amazonino Mendes se reuniu também com vários correligionários É um momento no nosso país e no nosso estado de muita dificuldade Quem também participou do evento foi o atual secretário de Educação, Lourenço Braga que aproveitou a oportunidade para fazer promessas à classe dos professores Mesmo em período eleitoreiro Quero fazer dois anúncios O primeiro é de que recebi determinação do governador Amazonino para não ressentir o contrato dos professores antes de construir o concurso nomeado dos professores diretivos Todos os contratados podem ficar absolutamente certos de que os seus contratos serão mantidos e renovados no mês de janeiro de 2019 O segundo anúncio é Determinou o legal Que eu pague 80% do Fundeb de abono para os professores A ação tomada pelo secretário fere a legislação eleitoral que não permite a candidatos e gestores públicos em pleno exercício de mandato fazer anúncio de benefícios a qualquer tipo de categoria incluindo servidores públicos Na reunião, o candidato do PDT aproveitou o gancho do secretário para enfatizar o tema educação O compromisso que eu, amazonino, tenho com a educação é maior do que a minha saúde O encontro terminou depois de duas horas Pois é, e hoje de manhã quase 2 mil policiais e bombeiros militares foram promovidos Comandantes das duas corporações estavam presentes 1.642 policiais foram promovidos e 258 bombeiros É uma valorização pelo trabalho que eles estão executando tanto a polícia militar no combate à criminalidade na área de serviço bem como o bombeiro na parte de preservação de vidas e patrimônio Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as promoções fazem parte de um cronograma regular que começou em agosto A justificativa é para evitar punições A lei eleitoral proíbe concessão de benefícios nesse período A denúncia feita pelo jornalismo da TV em Tempo na última terça-feira repercutiu na Assembleia Legislativa do Amazonas O caso da obra sem licença ambiental no ramal do Acajatuba, em Manacapuru e com problemas no contrato da empresa deve ser encaminhado à Comissão de Meio Ambiente da Casa e também aos órgãos de fiscalização Além disso, o IPAAM pode parar a obra Os questionamentos não demoraram a aparecer A denúncia feita pela TV em Tempo sobre o ramal do Acajatuba foi tema de discussão na Assembleia Legislativa Provocada pelo petista José Ricardo Edlin ele questionou a execução da obra feita no ramal Eu pretendo inclusive encaminhar para a Comissão do Meio Ambiente solicitando que se posicione oficialmente inclusive junto aos órgãos ambientais quanto à licença de uma obra como essa que notoriamente pela reportagem mostra que não teve licença desobedecendo a legislação estadual e federal Consultamos outros parlamentares mas nenhum quis se manifestar Eles justificaram que as declarações poderiam causar um mal-estar dentro da Assembleia uma vez que uma das pessoas envolvidas na denúncia é Edenilze Lopes esposa do deputado estadual Vicente Lopes do PV As obras no ramal do Igarapé Branco na região do Acajatuba acontecem desde o último dia 10 Ela não tem licenciamento ambiental e tem destruído vegetação e aterrado Igarapés Além disso, a empresa que está no local aparenta ser de fachada O adesivo nas máquinas mostra o nome da construtora Camel mas na verdade elas pertencem à ConcaX a empresa da esposa do deputado Vicente Lopes que ganhou licitação de 13 milhões de reais do governo do estado para recuperar ramais Uma licitação cheia de irregularidades Por telefone, nossa produção questionou o parlamentar sobre a obra no ramal do Acajatuba A gente fez um levantamento das placas das caçambas que estão trabalhando no local e deu o nome da empresa ConcaX que está no nome da sua esposa Procurou junto ao governo, o IPAAM A gente não encontrou nenhuma licença ambiental Eu fiz licença ambiental onde tem desmatamento onde não tem desmatamento para recuperar ramal que já existe, não tem licença ambiental Quando questionados sobre os equipamentos estarem com o adesivo da construtora Camel em vez da ConcaX, Vicente Lopes disse desconhecer a situação A falta de transparência do governo contraria essa lei estadual promulgada em maio do ano passado Nela estão os detalhes de tudo aquilo que os órgãos ligados à esfera estadual precisam dar publicidade como, por exemplo, contratos, pagamentos a fornecedores e também licitações O que não vem acontecendo por parte do governo Nesse caso, deveria o estado dar total transparência para separar se aquilo tem um caráter eleitoreiro ou já é uma obra contratada antes do processo eleitoral e, portanto, está sendo executado dentro de regras já definidas Não parece ser Depois da repercussão da denúncia, o IPAAM enviou fiscais do órgão ao local para que a empresa paralise os trabalhos Segundo o IPAAM, a construtora precisa apresentar o projeto básico sobre a intenção de interligar o ramal do Igarapé Branco ao quilômetro 17 da estrada de Nova Irão Boa noite para você e até amanhã Boa noite para você e até amanhã